Olá meninas, tudo bem? Eu gostaria hoje de mostrar a vocês um trabalho que é feito pelo meu marido, com um pouquinho só da minha ajuda, 99% é ele quem faz, e que nós colocamos na nossa garagem e está decorando a nossa garagem. As paredes estavam lisas, só com a pintura, e é um trabalho tão bonito que nós resolvemos transformar numa decoração, ok? Vou mostrar a vocês e espero que vocês gostem. Meninas, aqui estão as pássaros, os quebra-cabeças colados, colados não, presos, pregados com tachinhas na parede da garagem, e fica muito bonito, bem decorada, em toda a extensão da garagem. E acho que é um bom divertimento e, ao mesmo tempo, uma boa decoração. Este é o outro lado da garagem, a outra parede, também toda cheia, com pássaros. Desenhos, figuras muito interessantes, que fazia pena, depois de feita, jogar fora ou ficar guardada, então, resolvemos colá-las direitinho e decorar a nossa garagem, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desta atividade para também fazer, quem sabe, na casa de vocês, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, ok? É muito importante para nós. Um beijo grande, fiquem com Deus, bye bye!